Como é que tu foste capaz de despedir a Raquel? Despedida. Sim, eu estás despedida. Como é que foste capaz de lhe dizer aquelas barbaridades, Lera? Uma amiga! Jardins Proibidos. Sabemos lá se é a polícia que já anda aí. Na semana de todas as emoções. Quem vai perder? Jardins Proibidos. Hoje, na TVI.